Música Vamos, amores, vamos lá para a nossa receita Uma receita de uma sobremesa fácil e rápida Em uma panela com fogo desligado Vamos misturar primeiro o leite condensado Com o amido de milho e o chocolate Então aqui tem uma caixa de leite condensado Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Tudo certinho para vocês, tá? Uma caixinha de leite condensado Vou despejar toda aqui na primeira panelinha A sobremesa fica uma delícia Botou o leite condensado Vamos colocar Quatro colheres de amido de milho Eu venho com seis Quatro colheres de amido de milho Fica sensacional E não tem gosto de amido E essa é a preocupação de vocês Uma xícara de chocolate Você pode usar Nescau Se achocolatado possa ficar muito doce Tá bom? Eu estou usando aqui Nescau E é só misturar tudo muito bem Gente, a minha xícara que eu medi Esse Nescau É de 200 ml, tá? Então E aqui agora é só misturar tudo muito bem Pra não ficar aquelas pelotinhas Então Vamos aqui misturando Até unir Depois que nossa misturinha aqui já está pronta Vamos acrescentar 600 ml De leite Tá? Leite integral Essa xícara minha aqui Minha aqui Tem 350 ml Então É uma xícara e meia Dessa minha Que é o todo Eu medi Deu seus 100 ml De leite E agora vamos misturar aqui Muito bem E vamos levar Ao fogo Até ficar Naquela consistência De um brigadeiro Bem Molinho Tá? Então Misturei aqui E vamos levar Ao fogo Bom meus amores Agora aqui é só mexer Vou botar um fogo mais baixo Um pouquinho Vou mexer Até ficar Uma mistura Bem cremosa Não pode parar de mexer Cuidado para não queimar Tá? Então a gente Vai ficar mexendo aqui Quando Começar a engrossar Eu volto com vocês Pra mostrar O ponto Aí Da nossa sobremesa O nosso creme de chocolate Bom menino Já começou aqui A engrossar Tá? E A gente vai ficar mexendo Para não Empelotar Eu abaixei o fogo Porque minha panela Ela cozinha muito rápido E Ela fica pegando Um pouco no fundo Mas Sempre dá certo Eu tenho que comprar mesmo É um fuê Bom Já começou a engrossar Já começa a ver O fundo da panela Quando você passa a colher Assim O que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui mexendo Como se fosse mesmo Um brigadeiro Tá? Só que esse amido de milho Tem que cozinhar Então a partir do momento Que chegar o ponto Que eu quero Eu vou continuar mexendo Por mais 5 minutos Pra que Esse Amido de milho Cozinhe Tá? Eu fazendo assim Eu já consigo ver O fundo Da panela Então daqui a pouco Eu mostro O ponto Certo A vocês Eu vamos a lá Bom, meninas e meninos, chegamos na consistência que a gente quer. Eu troquei de colher porque ela tava muito mole pra eu mexer. Que é quando a gente faz assim, ó. E já vê o fundo da panela. Tá vendo? Ó. Como se fosse mesmo um brigadeiro. Bom, tá nessa consistência, eu vou mexer por mais 5 minutinhos. Pra ajudar esse amido de milho a cozinhar. E a gente vai colocar o nosso creme na travessa. Tá bom? Então aqui só mais 5 minutinhos e eu já desligo. Pra tá no ponto que realmente eu quero. Tá bem cremoso. Tá vendo? E é esse ponto aqui que a gente quer. O creme tá aqui. E agora é só despejar no refratário. Despejar todo o meu creminho. Olha o cheiro maravilhoso. De chocolate que fica em casa. Hum. Então eu vou colocar todo o meu creme no refratário. Nosso creme tá bonitinho aqui. E... Vou espalhar assim. Vou cobrir com plástico filme. E vou levar a geladeira por mais ou menos 2 a 3 horas, tá? Floque, deixa o tripé. Vou ver aqui com plástico filme. Bonitinho. E a gente vai levar o nosso creminho. Pra geladeira. Primeiro eu vou esperar ele dar uma amornada um pouquinho. Porque eu não vou levar ele quente desse jeito pra geladeira. Esperar amornar. E aí sim, a gente vai levar para a geladeira durante mais ou menos umas 2 horinhas. E já voltamos. Bom meus amores, depois de 2 horas na geladeira, nossa sobremesa está prontíssima. Só jogar um pouquinho de chocolate granulado por cima. E saborear aí. Viu como é que é simples e fácil de se fazer? Fica muito gostoso. Eu gosto dela um pouco mais assim, consistente. Mas se você gostar de um creminho, né? É só não ficar muito tempo, deixar muito grossinho. Ah, dá pra usar também como recheio de bolo. Fica completamente uma delícia. Olha essa textura desse creme de chocolate. Então é isso aí meus amores. Mais um Cozinhando com a Lili. Espero que tenham gostado dessa dica maravilhosa. Que dá pra ser como sobremesa e também como recheio para bolo. Tá bom? Se não se inscreva no canal, se inscreva, dá like, compartilha o vídeo. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo.